Vocês me pediram muito essa resenha e hoje eu trouxe pra vocês um lançamento da OX com a maravilhosa Mari Maria. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui e agora ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles. Sejam todos bem-vindos. E eu estou aqui com essa máscara da OX que chama Vita Glow, que foi feita junto com a Mari Maria. A Mari Maria é aquela das maquiagens, que tem linhas de maquiagem maravilhosas. Eles fizeram uma parceria e eles lançaram essa linha. Gente, a linha é super completa, shampoo, condicionador, tem o leave-in, tem o óleo finalizador e tem o tônico capilar, tá? Não comprei tudo, por quê? Quando eu vi a composição, eu falei, se eu usar tudo, shampoo, máscara, condicionador, meu cabelo vai pesar. Conheço meu cabelo e geralmente linha completa não dá certo nele. Então, eu fui só na máscara, mas eu comprei também, gente. Vocês acham que eu ia aguentar não testar esse óleozinho da linha? Mas a resinha completa dele vem separada, porque vocês sabem que eu gosto de testar num cabelo sem tratamento, tá? Porque, olha, o cabelo tá começando a secar, gente. Olha como já tá bonito esse cabelo. Já tô dando spoiler, hein, desse resultado. Só com a máscara. Então, se eu passar o óleo em cima desse cabelo que já tá bonito, já tá aqui todo nutrido, vocês não vão ver a diferença. Mas no finalzinho do vídeo eu vou passar um pouquinho dele. Mas vamos ao que interessa, a resenha dessa máscara aqui, Vitaglow Ox Mari Maria. Qual a etapa do cronograma ela entra? Qual o resultado? Qual o cheiro? Qual a textura? Quanto eu paguei? Vou contar tudinho pra vocês. Então, se você tava querendo saber tudinho sobre essa máscara, aproveita, fica por aqui. E já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. Se é o final do vídeo e você gostar, deixa seu like. Bora saber todas as promessas dessa máscara aqui? A Ox diz que é uma linha para cabelos ressecados e enfraquecidos. Ela doa nutrição profunda e ajuda no crescimento capilar. Contém um blend de óleos que são ricos em vitamina A, C, D, E, complexo B, ômega 3 e ômega 6. Além disso, também tem um sistema Ox Beleza Duradoura, que é uma tecnologia exclusiva da marca, capaz de liberar sequencialmente os ingredientes ao longo do dia. Antes de mais nada, lógico, bora sentir o cheirinho da linha? Vocês sabem que eu sou muito ligada a coisas perfumadas, tá? Quando o negócio é meio fedidinho, olha, pode ser até uma máscara incrível, caríssima, importada, que vai ficar de ladinho, tá? Bom, começando pela cor da máscara também, que é laranja, assim como a embalagem. Hum, cheirinho muito gostoso. Olha, ela tem um cheiro de creme mesmo, mas tem um frutadinho ao fundo e um leve adocicado. É um cheiro muito suave, não tem nada agressivo, então não vai incomodar o nariz de ninguém, tá? Deixa eu ver no cabelo se ela tá com algum cheirinho. Bem pouquinho, gente, bem pouquinho mesmo. Como a que diz que é uma máscara de nutrição e eu olhei a composição dela, eu resolvi hoje lavar meu cabelo com shampoo anti-resíduo da Left, tá? Tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui embaixo o link. Porque eu andei testando bastante o óleo, eu tô testando outros óleos e isso vai grudando no cabelo. Então, eu quis fazer uma limpeza muito boa nesse fio, justamente pra conseguir ver o resultado real da máscara. Porque shampoo anti-resíduo é aquela limpeza profunda, tira excesso de produtos do fio, o cabelo fica limpo e pronto pra receber o tratamento. E com isso eu consigo mostrar pra vocês o poder de cada produto. Que se o produto for bom, ele vai dar conta de tirar o ressecamento que esse tipo de shampoo traz pro cabelo. E vocês vão ver o resultado real do produto, tá? Bora pra essa aplicação? Lógico que após usar um shampoo anti-resíduo, o cabelo fica embaraçado e embolado. Em seguida, entrei com a máscara. Ela tem uma textura densa no pote. Mas quando você pega na mão e manuseia, ela derrete que nem manteiga no cuscuz. E também derrete no cabelo. E conforme você vai aplicando no fio, vai enluvando, vai massageando, você começa a sentir o cabelo extremamente macio, sedoso e desmaiado. Quanto mais você enluva, mais você sente esse efeito no cabelo. Ela tem uma ação também condicionante, pois eu consegui pentear o meu cabelo com muita facilidade. Ela é aquela máscara que penetra, mas não tanto no cabelo, tá? Eu senti que na hora que eu puxei a mão ali, ela saiu um pouquinho do fio. O tempo de ação dela é de 5 minutos e foi esse o tempo que eu deixei no meu cabelo. Olha, gente, meu cabelo tá começando a secar aqui na frente, vocês já conseguem ver bem o resultado, hein? Mas eu vou esperar ele secar um pouquinho mais, ó, porque aqui tá extremamente molhado. E já volto pra mostrar pra vocês como o meu cabelo está reagindo a essa máscara Vita Glow da Ox com a Mari Maria. Cabelo começando a secar, gente, o cabelo tá secando tão bonito. Lembrando que hoje é o meu segundo teste com essa máscara, tá? O primeiro teste eu usei com um shampoo detox, que não é uma limpeza tão potente quanto um antirresíduo e hoje com antirresíduo. Gente, eu gosto de usar esses shampoos porque é o tipo de shampoo que não agrega tratamento algum no cabelo. Eles são apenas shampoos de limpeza. Então, com isso eu consigo trazer um resultado real mesmo do produto, tá? Se você usar um shampoo aí nutritivo, hidratante e talvez usar essa máscara ou mesmo um shampoo da linha, pode ser que pese o seu cabelo. Aí às vezes a pessoa compra e fala, ai, não gostei dessa linha. Encebou meu cabelo. Gente, tira o shampoo da linha e testa com antirresíduo. Testa com um detox e depois volta aqui pra me contar, tá? Bom, o cabelo começando a secar, está extremamente sedoso, macio, gente. O cheirinho tá vindo um pouquinho mais agora. Então, é esse ponto agora que eu vou dar secador, ó. Aqui atrás ele ainda tá bem úmido. Que eu vou dar secador no meu cabelo. E pra quem tá chegando agora e não sabe, eu não uso mais nenhum produto nesse fio. Pra justamente não interferir no resultado do produto que eu tô testando, tá? Levin, protetor térmico, óleo finalizador, deixa o cabelo mais bonito. Camufla um pouco o resultado do produto, tá? Mas eu uso o secador, esse meu secadorzinho da Mondial, Infinity Ion. Ele tem três temperaturas e a primeira é um jato que puxa o ar ambiente sem aquecer. Então, eu seco meu cabelo com jato frio. Quer dizer, nessa época do ano o ar vem até morninho, né? Porque tá tanto calor, mas eu não uso fonte quente de calor. Então, é isso que eu vou fazer agora. Secar esse cabelo, gente. Já volto pra contar do resultado. E o que tem de ativos dentro desse potinho aqui. Pintiquinho e bonitinho. Olha eu aqui de volta com o resultado dessa máscara Ox Vita Glow com a Mari Maria. Gente do céu, que cabelo sedoso, que cabelo macio, que toque aveludado, vocês não tem noção. Desculpa aí aquela pessoa que não gosta que eu mexa no cabelo, tá? Mas como é que eu vou mostrar a textura do cabelo sem mexer nele, né? Como é que eu vou mostrar o balanço? Como é que eu vou mostrar as pontinhas? Gente, eu tô passada com esse resultado. E olha, com certeza, essa é uma máscara tão nutritiva, tá? É nutrição total. Que se eu usar com um shampoo, seja ele um pouquinho mais hidratante, meu cabelo vai pesar, tá? Porque eu sinto, parece que eu passei o óleo no cabelo. É interessante esse toque que o cabelo fica, tá? Você sente um toque como se tivesse passado um óleo finalizador. Porque ela tem muitos óleos na composição. Gente, olha esse brilho. Olha de perto esse brilho. As pontinhas estão muito bonitas. Olha, eu acabei de secar o cabelo. Eu geralmente não penteio, né? Tenho pentear aqui com vocês. Ó, totalmente desembaraçado. E olha que eu nem precisei usar condicionador, tá, gente? A máscara, ela sozinha, ela tem uma ação bem emoliente. Então, eu diria que realmente a máscara sozinha dá conta do Ricardo. Olha isso. Ó, o pente desliza no cabelo. Olha. Olha que beleza de sedosidade e de maciez, gente. O cheirinho tá aqui, viu? Fica no cabelo bem suave, mas você sente o mesmo cheirinho que tem na máscara no cabelo, tá? E realmente, gente, ela é total nutrição. O cabelo tá domado. Você sente o cabelo com peso, né? É um cabelo que tá alinhado, tá até sem volume. O toque que eu falei é um toque como se você tivesse passado um óleo, né? E deixa eu ver se tem frizz, porque óleo geralmente tira o frizz de zero. Zero frizz. Nada, gente. Nada de frizz nesse cabelo. Nossa, eu tô precisando cortar essa minha franjinha, que tá toda bagunçada. Nada de frizz, gente. Eu tô passada com esse resultado. Bora saber o que tem de ativos dentro desse potinho bonitinho aqui. A máscara vem com 190 gramas de produto. Eu paguei, acho que foi R$34,90, gente. Eu não tava encontrando a linha completa. Principalmente esse óleo aqui, tá? Eu achei na Shopee, ele tava quase R$70,00. R$66,00 e alguma coisa. Sabe onde eu achei a linha completa, gente? Na lojas pernambucanas, tá? Eu fui lá comprar toalha. E no caixa tava ali a linha toda. E aí eu vi a máscara e o óleo. Gente, eu paguei R$55,00 nesse óleo, tá? O preço praticamente que tá no site da Ox, tá? Então, valeu muito a pena. Ela é liberadinha louco. Não tem óleo mineral nem parafina na composição. Então, pra quem faz a técnica, pode usar sem medo. Bora saber o que ela tem de ativos? Olha o tanto de óleo que tem nessa máscara aqui. Gente, o cabelo tá muito bonito, viu? Agentes emolientes e condicionantes, ela tem bastante. Acidolático, hidrata, nutre e preenche as cutículas. Óleo de câmbio, ação nutritiva. Emoliente, protetora, suavizante, que melhora a elasticidade do cabelo. Óleo de abacate, nutre, repare e hidrata. Glicerina, hidratação. Óleo de girassol, hidratação e um pouquinho de nutrição. Proteína hidrolisada do trigo, aumenta a capacidade do cabelo de manter a umidade no fio. Também doa volume e reduz porosidade. Óleo de linhaça, mantém a hidratação capilar por mais tempo também. Nutre e trata pontas duplas. Amigo de milho, hidrata e alinha o cabelo. Óleo de argã, reparação e nutrição. Óleo de macadâmia, nutre e evita a perda da umidade. Contém o panthenol, que tem ação hidratante. E o óleo de oliva, que tem ação nutritiva e antifreeze. Bom, ela tem uns ativos aqui, reparadores, ativos hidratantes. No meu cabelo, senti o efeito de hidratação com nutrição. Mas a nutrição é o forte dessa máscara, tá? Então, você tá com o cabelo aí ressecado, desnutrido. É aquele cabelo que arma muito, que levanta volume. Gosta de óleo, que sente a necessidade de um óleozinho. Essa máscara vai dar muito certo pro seu cabelo. Se você tem um cabelo que pesa muito fácil, faça como eu. Use como um shampoo de limpeza profunda ou um shampoo detox, tá? E não precisa de condicionador, tá, gente? Não senti necessidade alguma. Bom, eu sei que vocês estão bem curiosas. Eu vou passar só um pouquinho do óleo no cabelo. Bem pouquinho mesmo. Como eu falei, eu vou trazer a resenha pra vocês depois, ó. Transparentinho, incolor. O cheiro depois eu conto, tá? Porque meu cabelo está com efeito de nutrição bem bonito. Não está precisando de óleo. Então, é um pump dos dois lados, ó. Um pouco pra esse, um pouco pra esse. Um pouquinho na franja. E o cabelo consegue ficar, gente? Ainda mais sedoso e mais bonito. Sério. Aguardem a resenha desse óleo, viu, gente? Máscara super aprovadíssima, gente. Muito boa. Uma nutrição bacana pra você. Se você já usou essa máscara, deixe embaixo nos comentários o que você achou. Qual foi o resultado no seu cabelo, tá? Então, é isso, meus amores. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o quê? O seu like. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Obrigado.